Um leão está solto nas ruas, foi descuido do seu domador Sei que ele está faminto, não come desde ontem, preciso encontrar o meu amor Um leão está solto nas ruas, já faz um dia que ele fugiu A turma está aflita pra vê-lo outra vez, na jaula de onde ele saiu Você que está em casa, um conselho vou dar, feche as janelas, tranque bem o portão Pois num dado momento, sem ninguém esperar, pode aparecer o tal leão Mas um leão está solto nas ruas, calamidade igual nunca vi Jamais terá problemas de alimentação, se ele encontra o meu broto por aí Você que está em casa, um conselho vou dar Feche as janelas, tranque bem o portão Pois num dado momento, sem ninguém esperar, pode aparecer o tal leão Um leão está solto nas ruas, calamidade igual nunca vi Jamais terá problemas de alimentação, se ele encontra o meu broto por aí Se ele encontra o meu broto por aí